Quando a gente era criança, nosso pai nos ensinou Um jogo chamado Truco, outro jogo a gente gostou Quando a festa é de rodeio, o show sempre é do peão Mas quando o jogo é truco, acaba na nossa mão O truco não é um jogo de azar, e sim um dos esportes mais praticados no Brasil Um esporte que exercita a mente, onde é necessário ter controle emocional e habilidades Terá início, neste final de semana, a maior competição esportiva do estado de Goiás O Campeonato Goiano de Truco Realizado desde o ano de 1982, a competição será disputada de agosto a dezembro Por 22 equipes, divididas em dois grupos Que movimentam 14 cidades do estado de Goiás e uma do Distrito Federal Cada time tem cerca de 30 jogadores inscritos Sendo que apenas 14 são escalados pelos técnicos para o início de cada partida Os jogos começam aos domingos, às 13 horas e 45 minutos E terminam quando uma equipe faz 21 quedas Geralmente depois de 6 a 8 horas de jogo O Campeonato Goiano de Truco é uma das principais competições da modalidade do esporte no Brasil Para tentar derrotar o Rei de Ouro, maior campeão da história do Truco Goiano Com 14 títulos, os times se reforçaram Contratando jogadores até em Minas Gerais O Altinho, jogador do Rei de Ouro Considerado um dos melhores jogadores de Truco do estado Afirma que este deve ser um dos melhores campeonatos dos últimos tempos Tenho grande expectativa para este Campeonato Goiano Acho que vai ser um dos melhores dos últimos 10 anos Porque tem várias equipes reforçando com jogador de Minas Para desbancar a grande equipe do Rei de Ouro Atual bicampeã goiana Goiatuba, Caldas Novas e Zap da capital de Brasília Se reforçaram, contratando muitos jogadores Outro time que se reforçou para a competição É o Inovar de Viu Verde O presidente do Inovar, Gil, afirma que o Truco deve ser encarado como um esporte Para mim, o Truco Goiano vem crescendo muito Existem as equipes já mais tradicionais O Truco tem que ser visto como um esporte Uma coisa que tem que ser mais visto por algumas pessoas E eu encaro o Truco como uma coisa bem clara Não tem nenhum esporte que faz tantos amigos ficarem juntos Tanto tempo como o Truco E eu sou apaixonado por Truco Jogo o Truco porque gosto Jogo o Truco porque tenho amigos E para mim é um prazer muito grande Jogador do Rei de Ouro, multicampeão Wellington Boquinha Mora em Nashville, nos Estados Unidos Mas desde o ano de 2001 Todo ano ele viaja para o Brasil Com o único objetivo Disputar o Campeonato Goiano de Truco Truqueiros do Estado de Goiás Aqui quem vos fala é o Wellington Boquinha Jogador do Rei de Ouro desde 1996 Sou filiado da Federação Goiano de Truco desde 1995 E mudei para os Estados Unidos em 2001 Onde resido até hoje Na cidade de Nashville Mas todos os finais de ano estou aí Para juntamente com a Federação Fazer a grande semifinal e finais Espero esse ano estar aí presente de novo Vamos para frente, Rei de Ouro A cada ano tem aumentado a participação das mulheres No Campeonato Goiano de Truco Maísa Silva vai disputar o campeonato deste ano Pelo time de Hidrolândia Ela já disputou um campeonato goiano Pelo Ipiranga E acredita que o Truco é um esporte Onde as mulheres disputam de igual para igual com os homens Meu nome é Maísa Sou a primeira jogadora de truco Do time de Hidrolândia Goiás Quero falar para vocês que Não tem diferença entre mulher e homem para jogar Que todos têm que ser respeitados da mesma maneira E o campeonato goiano está aí para isso Para superar barreiras e superar os preconceitos Que não tem nada disso Que mulher não pode jogar Pode sim Eu sou prova viva disso aí, gente A primeira rodada do Campeonato Goiano de Truco Tem os seguintes jogos A Urilândia versus Brasil de Goiatuba E Novar de Rio Verde versus 3 de maio de Goiânia Goiatuba versus Rei de Ouro de Itumbiara Campão de Goiânia contra Rio Verde Fazenda Nova versus Morrinhos Líder de Trindade contra Rei de Ouro O multicampeão goiano Valença e Ipiranga jogam em Goiânia Setão de Anápolis e Bela Vista Zap da capital de Brasília Contra Hidrolândia Caldas Novas versus As de Ouro de Ipameri Folgam na primeira rodada Jovânia e Caixetão de Ipameri A nós grita truco, truco A nós grita truco Não adianta Fica nervoso ou maluco Não existe nesse mundo Quem ganha de nós no truco